Nesta busca por mais causos e gaitas, tive a ajuda do meu grande amigo e também músico Jean-Pierre Bianchi, que me apresentou um verdadeiro santuário dos instrumentos de fole na Serra Gaúcha. Fomos recebidos no interior de Picada Café por um senhor que ama verdadeiramente a música. Cordions, bandoneons, concertinas, demais instrumentos que ele foi ao longo da sua vida e por amor à música, recolhendo e guardando sistematicamente. Música Boa tarde. Boa tarde, meu negócio. Aqui tem um afinador bom de gaitas. É, o afinador está meio desafinado, mas está bom. Que isso. Prazer em te ver, eu disse que eu vinha de volta, demorei um pouquinho, mas cheguei. É coisa da nossa vida, às vezes atrasar um pouquinho ou as ocasiões, as situações atrasam. Isso, é verdade. Porque uma das coisas que eu nunca fiz esperar ninguém. Estão olhando lá? Ah, é? É. Seu vendelino nos contou um pouco do que foi dedicar tempo, nos mostrou todo o seu amor e dedicação a juntar instrumentos durante uma vida. Agradeço todo o seu esforço, né? Toda essa sua dedicação ao instrumento, né? Esse amor que o senhor tem pelo que representa os instrumentos, né? Que é a alegria, o amor, a convivência. Muito obrigado por tudo isso. Bem de berço, esse amor à música. O vendelino, desde muito cedo, começou a empunhar esses instrumentos. Qual foi o seu primeiro instrumento? Aqui tem vários tipos. É, o primeiro instrumento, aos quatro, cinco anos mais eu podia pegar, mas já com três, quatro anos meu pai estava tocando ou ensaiando à noite ou nos fins de semana. Como era difícil as pessoas se locomoverem com os instrumentos. Domingo de tarde, quando não tinha toque, que os toques naquele tempo não eram tantos assim como hoje em dia, né? Então, domingo à tarde, eles iam lá em casa para ensaiar novas músicas. E aí os instrumentos ficavam lá em casa porque era o contrabaixo para carregar a cavalo. Era difícil, né? O chás, o chás, o chás pão. Ah, naquele tempo, chás pão. A bateria. A bateria. O padre ia ensaiar sozinho à noite. E eu estava lá em redor do chás pão e ele bateu um pouco fora de compasso. Mas estava lá. Com quatro, com cinco anos, né? Então, essa coisa de música, pra mim é normal, é natural. Nasceu, nasceu no meio, né? É, veio da música, né? E aí passou a sua vida inteira tocando com grupos, tocando com grupos de dança também, não? Você também teve bastante... Principalmente, naquele tempo, o menos poder aquisitivo, o ambiente dele, era o CTG, para poder chegar, participar. O CTG. Na outra sociedade não cabia esse tipo de música. É o que eu gostava e eu gosto. Músicas coloniais. Músicas de Alemão. E depois veio a era dos CTGs, com novidades antigas, né? Novidades antigas, as nossas danças de foltória. Isso. Então, era fácil. E os acordeonistas... Ainda não era gaiteiro. Os acordeonistas não tinham muitos, mas eu já tocava. Então, a gente foi até bastante longe para fazer o aprendizado das músicas... Algumas músicas das danças, né? Então, foi o ambiente mais fácil de entrar. E aí, na vida, no dia a dia, você passou... Ô, pendolino, a minha gaita estragou. Tu não aromas? Aroma, sim. Ah, a minha... Eu não quero mais. Tu não quer comprar? Compre. Só que agora não tem dinheiro, né? Então, compro, sim. Então, começou assim, meio que por acaso, a sua coleção e a sua... Acho que eu vou ter que dizer terceira profissão, né? Porque a música já era uma e o senhor daí começou, então, a consertar instrumentos. E eu quero que o senhor me explique o que eu sou. Eu sou gaiteiro ou acordeonista? A expressão gaiteiro surgiu mais em tempos idos. Quando alguém tinha um acordeão, era sinal de que ele tinha gaita. Gaita, naquele tempo chamava de fulano e é bem, tá bom de gaita. Ah. Porque ele tinha um acordeão. Era sinal que ele tocava e no fim de semana ganhava uns trocos. Aí, você passou a gaiteiro, não a acordeonista. É, aí começou a expressão gaiteiro. Então, gaiteiro é quem conserta, quem arruma. Porque o eiro vem da profissão, né? Isso. Carpinteiro, pedreiro. É o cara que arruma o instrumento. Instrumento. Então, eu não sou gaiteiro. Não, tu é acordeonista. Porque eu digo que eu não mexo. E até mais uma coisa. Eu, na minha vida, sempre com um pouco de respeito ao próximo, eu não quero saber se ele é malabarista no instrumento. Ele toca três músicas de ritmos diferentes. Para mim, ele é acordeonista. O colecionador dedicado possui um exemplar de cada fábrica de acordeons que o Rio Grande do Sul teve durante a sua história. Aqui o senhor tem alguns exemplares de Caxias. De todas eu tenho. Uma que outra. De todas as fábricas. O senhor lembra quantas fábricas tinha na época? Houve ao todo, que se sabe, 37 fabricantes ou fábricas de instrumentos de fôlego. E o senhor tem um exemplar, pelo menos, de cada uma? É, eu tenho. Mas quando é que realmente o senhor começou a fazer a sua coleção, esse acervo maravilhoso que o senhor tem aqui? E hoje, em 2022, quantos instrumentos o senhor tem aqui? Tenho 364 instrumentos. Todos catalogados aí? Sim, está tudo identificado. Alguns não tinham uma data de fabricação, então pelo modelo, o uso. Então, um ano a menos, um ano a mais, mas no período, daquele período, nas fábricas. Então, começaram a fabricar instrumentos mais baratos, para o povo poder comprar. Então, aí se popularizou, porque até ali as moças mais prendadas, das pessoas, maior poder adquisitivo, tinham na sua casa um piano. E aí, as moças, as prendas, os pais compravam um acordeão, porque ela não podia carregar um piano. Então, aprendeu a tocar. A Veronese, a Todeskine, a Scala, a Universal. As gaitas, os acordeões, as gaitas não, os acordeões mais simples, né? E eram assim as bandeirinhas que tocavam nos bailes, Vendelino, de antigamente? Exatamente. Um bandone ou uma acordeona mais inferior, até de oito baixa, dois baixa. Um bandeirito feito artesanalmente, com a pele de cuello. Um tamborzinho, com o violãozinho de Cradelha. E aí, era o bailezinho caseiro. Sim. Então, aí entrava os tocadores, os cantadores, duplas e trios. Amanheciam, a noite toda. E as três músicas repetindo. E o povo dançava e se alegrava. Noção da voz do bandone ou da acordeona oito baixo, oito sopros. Era assim que o acordeão se popularizou e entrou na nossa história musical. E eu acho que jamais vai... Jamais vai sair. Vai sair. Os instrumentos aqui estão todos catalogados. Todas. Ou mais ou menos o valor, o ano. Então, aqui eu tenho 276 instrumentos de fórdia. Acordeão, bandone ou concertina. 363 aqui, mas tem mais um que não está aqui. Então, instrumentos entre cordas, sopros e fórdia. Mas a maior parte de fórdia. Fórdia, né? Algumas mais sofisticadas, mais modernas, né? E outras mais inferiores, né? Mas, então, aqui estão tudo catalogados para a história. Aqui tem os de botão. Tem uma concertina, sexta vaga. Porque tem dois tipos de concertina, né? Posso tirar aqui, Zé Vendê? Pode. A sexta vaga e a quadrada. Ah! Essa é a famosa concertina. Concertina, sexta vaga. Arnold. Alfred. Alfred Arnold. Made in Germany. 1950. É. Pós-guerra. Ah, que coisa linda. Mas sempre no fim da jornada, no fim da apresentação, os bolsos cheios de aplausos e abraços e beijos. Então, a música é algo que satisfaz, algo que tem gosto. Este é o gosto, o prazer e a preservação da música na minha vida. Foi feito para Pedro Raimundo. Pedro Raimundo vendeu para o Seu Rodrigues. O Seu Rodrigues vendeu para o José Rec, atual, ainda vive em Porto Alegre. E ele não se deu bem, aí dizia, ele vendeu ali, ó. Colocou de um pratinho. Nasci lá na cidade, me casei na serra. A minha Mariana, na sala de pôr. Um dia eu estranhei os carinhos dela. Disse adeus, Mariana, que já ouve embora. Call the Guides.